Música Muito bem, estamos de volta com mais um Redação Vitrine. Hoje é o nosso Redação, edição número 54, Cássio Oliveira. 5.4 5.4 nesta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Eu sou o Ricardo Veiga. Vamos lá, você pode participar através do nosso chat aqui na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube. Estamos transmitindo também ao vivo pela Rádio Super Pop. Tem o link se você quiser ouvir só o áudio através da Web Rádio Super Pop. Você também pode, através do seu aplicativo de rádios também, ouvir o nosso Redação Vitrine todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, ao vivo. Aqui direto do Estúdio Vitrine Euromarket. Vamos lá para os destaques de hoje. O organizador da Expo Prudente 2019 destaca a programação de shows. O empresário e promotor de eventos Guilherme Piai vem ao Redação Vitrine e ressalta a grade de shows artísticos dentro da Expo Prudente 2019. Daqui a pouquinho, Guilherme Piai aqui no Estúdio Vitrine. Também ainda hoje, o Cidade da Criança recebe terceira etapa da Copa Prudente de Carta. Aliás, não é hoje. É neste final de semana. Mas hoje estará aqui com a gente o Guto Senna. Guto Senna, que ele é empresário e ele é o presidente, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Piloto. E piloto também da Associação Prudentina de Carta. Certo, ele estará com a gente também no segundo bloco aqui no nosso Estúdio Vitrine. E ainda hoje, na sessão de notícias, tem a Chono Sesc, Samba de Terreiro de Mauá, homenageia a Aracid Almeida. Tem autoras da nova geração que participam no bate-papo no Flit PP amanhã. Prefeitura de Epitácio adquire quatro veículos zero quilômetros para a Secretaria da Saúde. E ainda na sessão de esportes, infantil da CAE disputa Torneio Internacional Interclubes em Ibiúna. Treze nadadores da Apansemep encaram o primeiro seletivo dos Jogos Escolares São Paulo. Cerca de 150 atletas jogam na abertura do Circuito Prudentino de Tênis. Vamos lá, Cássio Leira. A gente começa com a nossa sessão de esporte hoje. Vamos lá. Nosso programa número 54, a gente começa a nossa sessão de esporte. E tem o oferecimento da Martorelli Engenharia, especializada em construção corporativa, realizando o sonho do seu empreendimento. Vai lá, Martorelli Engenharia, trazendo o esporte aqui no nosso Redação Vitrine do Cássio Leira. Vamos lá então, Encar. Vamos falar de pedal, ciclismo, uma vivência do Sesc aqui de Presidente Prudente. Nosso primeiro destaque de hoje do Redação Vitrine, com educadores e atividades físico-esportivas do Sesc. É uma atividade neste domingo, dia 18, das 7 às 9 horas da manhã, com saída em frente do Sesc Termas aqui no Jardim das Rosas, em Presidente Prudente. As inscrições são gratuitas na central de atendimento, vagas são limitadas acima de 18 anos. Temos as fotos cedidas aí pela assessoria de imprensa do Sesc Termas, através da fotógrafa Thayne Corrêa, né Ricardo? Nossa abriga Thayne. Nossa abriga Thayne. Inclusive, o percurso de aproximadamente 20 quilômetros entre bairros de Prudente, o objetivo é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte e também lazer. Para participar, é necessário trazer a sua bike com equipamentos de segurança, capacete, luvas, luzes dianteira e traseira, corrente com cardeado e água para reidratação. Portanto, essa vivência neste domingo, logo de manhã, das 7 horas às 9 horas, no Sesc Termas, de Presidente Prudente. Mais informações na rua Alberto Peters, 111, telefone 3226-0400. Vamos falar de natação, Ricardo? Vamos lá. Nesta PANCEMEP, após um período de jogos regionais, treinamento, estou lembrando que a equipe feminina ficou em segundo lugar e a masculina em terceiro nos jogos regionais em Assis. No mês passado, entre os dias 16 e 27 de julho, a PANCEMEP disputa neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, da primeira seletiva dos Jogos Escolares Estudantis. Um evento organizado pela Secretaria do Estado de São Paulo. Vai ser lá no Esporte Clube Corinthians Paulista, em São Paulo. Temos fotos seguidas pelo Marcos Chicalé, da assessoria de imprensa da CEMEP. São 13 nadadores, 4 do Colégio Criarte, 2 do Monsenhor Sarrion, 2 do Objetivo, 1 do Mirella Pesce Desiderio, da Coab, 1 do Florival do Leal, 1 aluno do SESI, 1 do Colégio Presbiteriano e 1 aluno do Colégio S do JP. Só lembrando, são duas categorias, mirim de 12 a 14 anos e infantil de 15 a 17. O técnico, nosso grande amigo, Elvã Círio Pereira do Nascimento, o Pepe. Só lembrando que os melhores de cada prova nessa seletiva serão selecionados para formar a Seleção Paulista, que disputará a fase nacional dos Jogos Escolares, entre os dias 28 e 30 de novembro, em Blumenau, Santa Catarina. Quem não conseguiu o índice neste sábado, dia 17, haverá uma segunda seletiva, que será realizada dia 23 de agosto, em Votuporanga, portanto, o segundo semestre da natação, já com a sua atividade. E só lembrando, Ricardo, ouvintes da nossa redação vitrine, que os Jogos Escolares, a fase estadual, é uma competição criada pelo COBE em 2005. Então, portanto, a equipe de natação vai estar lá no Corinthians. Vamos falar agora de beisebol, duas equipes estarão em atividade neste final de semana, um aqui em Presidente Prudente, e um a outra competindo lá em Ibiúna. Aqui em Prudente, Ricardo, estará a equipe adulta de Prudente, a Kai Sakura Medicina, comandada pelo técnico Mário Kanek, vai disputar no domingo, dia 18, a partir das 8 horas da manhã, no Clube de Campo da Kai, da Liga Paranaense de Beisebol Adulto, uma rodada classificatória. Essa liga terá jogos no domingo aqui em Prudente, lá no Clube de Campo da Kai, perto do Ana Jacinta, aqui em Prudente. São cinco equipes, cerca de 100 jogadores, de 18 a 40 anos. É um preparatório também para a equipe de Prudentina, que está classificada para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, na sua 73ª edição. A segunda fase será realizada entre os dias 24 e 25 de agosto, em Ibiúna. São nove equipes nessa fase 2 do Campeonato Brasileiro, e a final do Brasileiro será realizada dias 31 de agosto e 1º de setembro, em Marília. Então, a Liga Paranaense, são os 5 times, a Kai Sakura Medicina, o Londrina Sharkers, o Marília Maringá Júnior, Maringá Mavericks e o Holândia Langers. Portanto, aí é um evento bacana. O pessoal que quiser conhecer um pouco mais o beisebol, vai prestigiar neste domingo, a partir das 8 horas, entrada gratuita lá na Kai, em Presidente Prudente. Vamos falar da nova geração do beisebol prudentino, que vai participar também no final de semana, final de semana, dia 17. É o pessoal do infantil, né? Infantil. Infantil da Kai. Da Kai, que são jogadores de 11 e 12 anos. É aquele. A Kai e Hinomoto Semep, dois treinadores, o Paulo Iamani e o professor Roberto Saito. Um é a 19ª edição do torneio internacional Interclubs Infantil Tassa Luiz Shinize. Vai ser lá no centro de treinamento da Dibiúna, que é um centro de treinamento que tem o patrocínio da Iaput, da Confederação Brasileira de Beisebol e também da Mergeon League. São 12 equipes, cerca de 200 jogadores de 11 e 12 anos. É um campeonato muito forte, muito tradicional. Uma arte aí que foi feita pela Kai, aqui de Presidente Prudente, com a equipe de nossa cidade. Quero agradecer também, Ricardo, as informações aqui do Roberto Saito, do Paulo Iamani e também do diretor técnico da Confederação, o Ricardo Osamo Ibushi, que passou aí as informações desse campeonato aqui pra nossa reportagem. Boa sorte pro time adulto aqui em casa, da Kai Sakura Medicina, na Liga Paranaense, e o time infantil jogando lá em Imbiúna, nesse campeonato internacional em Imbiúna. Aproveitando que a gente tá falando de beisebol, Ricardo, nós falamos na terça-feira, aqui com a presença do senhor Antônio Madeira, que dois jogadores da Kai foram convocados, né? O Pedro Henrique de Oliveira Franco, o Interbase e o Pedro Lucas Bizerra, a primeira base. Eles foram convocados pela Confederação, eles são pré-infantil, 9 e 10 anos, para o Pan-Americano da categoria entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro, na cidade de São José, na Costa Rica. Neste final de semana vai ter em Imbiúna um treinamento dessa seleção, com o técnico Mitsuyoshi Sato, e só lembrando que já tá, os dois jogadores já estão fazendo a famosa vaquinha virtual. Já estão fazendo, já estão fazendo, vamos buscar recursos. Quem quiser, no Facebook, só procurar a Kai Presidente Prudente, que vai ter o link lá, com todas as informações, os dois jogadores já estão buscando. E pra participar também, né? Pra participar, pra ajudar na vaquinha virtual. Pra ajudar, né? E tem todas as informações, não só da parte esportiva da Kai, mas também de outras as ações culturais da Kai de Presidente Prudente. Muito bem. Vamos falar agora de tênis? Você gosta de tênis, Ricardo? Vamos falar juntos, hein? É? Eu joguei tênis pela primeira vez, início do ano agora, lá em Maringá. Beleza, hein? No clube que a minha irmã participa. Na Maringá, na SEMA? Não sei, não lembro, rapaz. É um clube grande, muito bom, muito bom. Saibro? Não, foi não. Piso rápido. Não sei qual que é o piso rápido. Saibro. Saibro é o terra. Não, não. É o piso rápido. É o piso rápido. Normal, normal. E eu joguei, cara. Primeira vez. Gostei, gostei muito. Gostei muito. Se você falar em tênis, está tendo nessa semana squash pro circuito interno, a primeira etapa lá no Tênis Clube de Presidente Prudente. O nosso amigo Valdemir Quintiliano Cuca ficou devendo o nosso vídeo, mas a gente dá ênfase aqui que está tendo durante toda a semana o circuito interno, a sua primeira etapa. Squash. E o squash também faz parte dos jogos pan-americanos, né? Fez parte da... O squash também. O squash é um esporte também que eu quero praticar. E lá o Tênis Clube é o único clube aqui do interior, da nossa região, que tem essa prática esportiva. Tem quadras lá muito modernas também. Legal. Vamos falar de tênis então? Vamos lá do circuito Prudentino Tênis. Vamos lá? E já conversa... Já começou pela quantidade de atletas, segundo informações do Rogério Zangirolamo, que é um dos organizadores desse primeiro circuito Prudentino de Tênis, juntamente com o Aldecino Assis, o baiano. O Rogério, ele é técnico lá da Prudentina, inclusive também ele é árbitro da Confederação Brasileira da modalidade, o único na nossa região. E o Eduardo Raposo, mais conhecido como Dadão, ele tem uma academia, era aqui em Machado, mas ele abriu aqui em Presidente Prudente. São os três organizadores desse circuito, são quatro etapas nesse segundo semestre. A primeira, Ricardo, será dividida em dois finais de semana, dia 17 e 18, mas pela quantidade já começou quinta-feira, tem jogos hoje, sábado e domingo, cerca de quase 150 jogadores. São oito categorias no adulto, o Ricardo está colocando na tela aí uma arte. Primeira classe, classe A, classe B, que vai ser dividida em ouro e prata, a classe C também dividida em ouro e prata, a classe D e a categoria acima de 50 anos, neste final de semana, dia 17, 18 e também quinta e sexta-feira. Já no dias 24 e 25, complementando a primeira etapa, será disputada as categorias infantil e juvenil e também a categoria feminino. Depois de serão mais três rodadas, vai ter uma classificatória, sumatória de pontos, para decidir o título no final do ano. Então, premiação troféus e também raquetes e materiais esportivos. E o finalista da primeira classe vai receber prêmios em dinheiro, movimentação do tênis aqui em Prudente Região, jogos na Academia Sete Point Tênis School, ali no Parque do Povo, perto ali da TV Fronteira, e também na Academia Dodadão, aqui em Presidente Prudente, ali na Avenida da Saudade. Semana que vem a gente vai estar trazendo aí os organizadores desse importante evento aqui em Presidente Prudente. Muito bom. Muito bom, Cassio Oliveira. Vamos falar de pipa aí, Ricardo? Vamos falar de pipa. Você quer ficar dando um kart? Vamos fazer um kart? Vamos falar do kart. Vamos falar com o Guto. Vamos falar com o Guto. A gente vai ter o kart esse final de semana, né? É, automotores. Automotores. Nós vamos andar de kart, hein? É. Vamos lá? Eu vou na parona, né? Antes de criar aquele kart especial, né? Vamos lá. Vamos falar com o Guto. A gente falou com o Guto aqui no Estúdio Vitrino. Vamos ver a entrevista aqui. Muito bem. Estamos de volta aqui com mais Redação Vitrine. Vamos falar de esporte agora. Vamos falar de kart aqui com o Guto Sena. Seja bem-vindo, Guto, aqui na nossa Redação Vitrine. Olá, Cassio. Vamos lá. O Guto aqui no Filipe, vice-presidente da Associação Prudentina de Kart. O kart que tem uma grande tradição, né, Guto, aqui em nossa cidade. Eu lembro do kart lá no estacionamento do Prudente Shopping. Eu morava ali no Jardim Paulista, faz tempo, no início dos anos 90 ali. O pessoal foi competindo onde era o McDonald's ali, antigamente. O pessoal foi depois. Tivemos a ida do kart para a cidade da criança, no kartódromo Ayrton Sena. Guto, você é um amante do automobilismo, não só do kart. Conta um pouco da sua história aí, não só no kart, mas também no esporte automotor. Exato. Bom, primeiro, agradecido pela oportunidade. Sempre é bom estar falando de automobilismo e visibilidade para o kart da nossa região, que estava muito decadente. Graças a Deus a gente está conseguindo reverter aí essa situação. Eu sou de São Paulo, capital, e sou doente por kart desde que ouvi falar num tal de Ayrton Sena, né? E em 84, né? E lembro de tudo daquela época, porque eu sempre fui vidrado em esporte a motor, né? Principalmente como todos nós aí, o pessoal com a 40 tinha, começou a ver o Ayrton em 84, 83, despontando aí na época da Toleman. Piquet, né? Piquet. Aí, no lance, ó. Uma galerinha que a gente pode falar que era braço mesmo, né? Ali era braço mesmo. Não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Na verdade, não tinha nenhuma. Técnica, né? Era mecânica, combustão, potência e braço, né? Então, ali que despontou de fato os gênios, na minha opinião, né? Não desrespeitando os outros que vieram depois, mas para gênio, a título de gênio, a gente sabe que tiveram poucos naquela época. E quando eu fiz 17 anos, eu comecei a frequentar o cartódromo da Granja Viana. Foi o primeiro cartódromo que eu me lembro que teve essa vibe aí de rental kart, de kart de locação. Já era a estrutura de pista que é atualmente, é claro que o traçado não era o mesmo. E de lá para cá, quando eu sentei a primeira vez no kart, eu fiquei doido. Aí não teve jeito, né? Paixão é a primeira vista, né? Eu comecei a separar o dinheiro do meu salário, sempre para pelo menos estar uma vez por mês lá no cartódromo. E isso veio despontando, graças a Deus, até hoje. Depois de um tempo, a gente acabou se afastando porque eu mudei para cá. Fiquei um tempão sem andar. Só eu andava quando eu estava em São Paulo. E nos karts de locação, quando tínhamos a oportunidade de ter aqui. E aí Deus ajudou que, há um tempo atrás, a gente conseguiu já comprar o próprio kart. Eu e o meu filho, enfim. E aí a gente está... Está em família, né? Está aí e não pretende largar tão cedo essa brincadeira, não. Então, bacana. E neste final de semana, né, Guto? Vamos ter a terceira etapa da Copa Prudente de Ficcarte. Um evento muito tradicional aqui na nossa cidade. Como é que está a preparação? Sábado é os treinos, domingo é a prova. Exato. A gente está na terceira etapa já. A preparação está, vamos dizer assim, bem encaminhada. Essa terceira etapa é a terceira etapa que está dando mais trabalho para nós, em função de algumas solicitações da parte da perfeição da CIOPE, a título de regulamentação e de cuidado com a estrutura. Mas que também está dando a maior quantidade de pilotos, né? A gente está tendo, nas contas atuais aí, mais de 60 pilotos de kart fora de moto. Ah, bacana. Vai ter o kart de moto também. Moto também, né? O que a gente chama lá de super moto, não necessariamente sendo a categoria super moto, mas a gente está com uma perspectiva aí de pelo menos 30 motos. Então a gente vai ter aí aproximadamente 100 pilotos na pista durante o sábado e o domingo. E são pilotos de Prudente, região, vem também outros pilotos de outros estados, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Temos pilotos do sul do Mato Grosso, pilotos aí do norte do Paraná, né? Inclusive o pessoal que correu no Campeonato Brasileiro. O pessoal é de um nível altíssimo de pilotagem, para quem não entende de kart, guia-kart, que é um, vamos colocar assim, do automobilismo, um dos esportes mais difíceis, dos esportes não, das categorias mais difíceis que tem, porque a técnica tem que ser bem apurada, não é só sentar e andar. É, sabe, pegar o carrinho e sair todo... É, o pessoal pensa que é fácil, é divertido, mas é difícil. É difícil, tem que ter uma técnica, uma estrutura também, não é hoje para manter uma equipe, um custo muito elevado também, né? É, tudo depende da condição e do objetivo do piloto. Para você ter um kart hoje, com dois, três mil reais, talvez, você consiga ir comprar um kart simples e mantê-lo brincando lá conosco. Não gosto, não é um bicho de sete cabeças que é inalcançável, pelo contrário. É, a condição de você ter um equipamento desse nunca foi tão fácil, nunca foi tão viável. Até porque o empenho é a massificação também do esporte, né? Exatamente, que é o nosso objetivo. Agora, o objetivo que você tem com ele, de participar de campeonatos, de participar de torneios, enfim, da onde você vai buscar, aí que muda a configuração. Aí você tem que ter um equipamento de ponta e uma equipe de ponta. E isso, evidentemente, vocês sabem que é muito caro. Muito caro, com certeza. E aí as modalidades que serão disputadas nesse final de semana, nessa terceira etapa da Copa do Dente de Kart? As categorias que a gente vai ter disponível lá serão a cadete mirim, que são as crianças aí até 11 anos de idade. A gente já tem aí uma... Aproximadamente 10 crianças que guiam muito, diga-se de passagem. Já é uma geração aí. Guiam de verdade, a gente não tá falando de brincadeira. A gente tá falando de competição com a molecada guiando muito. Se você tiver a oportunidade de estar por lá, vocês vão se impressionar com a velocidade dos karts. Claro que a motorização é mais fraca, sem dúvida nenhuma, mas mesmo assim impressiona. E a tocada dos moleques é impressionante. Tem duas meninas também participando conosco lá. É família, família. A gente vai ter a categoria estoque parila, do motor 2 tempos 125. A força livre, que é um motor 4 tempos com o acerto liberado. Então a gente tem aí motores com aproximadamente 50 cavalos. Chegam até 50 cavalos. Pra vocês tomando noção, originalmente esse motor tem 13 cavalos, 13 HP. E hoje esse motor aí... A nossa pista não permite toda essa velocidade. Mas um motor desse, numa pista que permita, numa pista de alta, chega a uns 150 km por hora. E também a categoria das motos também, né? A categoria das motos e a categoria sorteado, que é a qual eu participo. Que são motores com uma regulagem limitada, salvo engano 18 HP. 18 a 21, agora me falho a memória. E todos equalizados, todos os karts andam com a mesma configuração de motor. E aí, evidentemente, o que vai fazer a diferença é o acerto do seu kart e o braço que você tem. Exatamente. E já tiveram duas ou três etapas também. E há porção de mais etapas até o final do ano, Guto? É, nós prevemos, até porque é o nosso primeiro ano de retomada, de fato, oficial da nossa associação. Prevemos expressando quatro etapas e uma, vamos chamar assim, a título de confraternização, se tudo der certo. Então tivemos duas etapas que também, graças a Deus, deu um volume de pilotos bastante grande. A gente ficou muito feliz com o pessoal que está participando, como a gente falou, norte do Paraná, pessoal da região, Paraguaçu, Ourinhos, Assis, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cascavel, enfim. Vem gente de bastante que gosta. E agora a gente está mudando a configuração do piloto, né? Antes a gente tinha um piloto metido, hoje a gente tem um piloto unido. Graças a Deus as categorias estão se unindo a título de não perder a possibilidade de estar junto, andando de kart. E a somatória de pontos para o ranking final. Exato, isso muito me interessa. É, você está brigando ali. Tem primeiro no campeonato. Olha aí. Espero manter em primeiro aí no final dessa etapa. Mas a somatória do ranking até o final da próxima etapa, salvo engano, é em outubro. Tem premiação, tem tantas premiações para cada etapa, que no final do ano vai ter também a premiação para os melhores colocados nessas etapas? Exatamente. A princípio, a título de premiação são troféus. Agora me perdoem ser troféus. 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 Me perdoem que me fugiu aí. Troféus. Mas, para a última etapa, a gente está prevendo fazer uma gratificação ou alguma coisa assim, uma premiação em equipamento, de alguma forma, para os pilosos que participaram de todas as etapas. Sobre a questão da concessão, inclusive, o Silvio, secretário de Turismo, que recebe conosco aqui. Como é que está essa luta para que a sua concessão possa, principalmente, assumir de fato o cartódromo aqui de presidente presidente, Silvio? É, Carlos, você falou uma verdade, é uma luta, luta que já faz aí quatro anos, aproximadamente, que a gente está tendo. Essa gestão agora com o secretário Silvio ajudou bastante, mudou a perspectiva que a gente tinha. O pessoal da CIOPE está fazendo o alcance deles para tentar fazer essa transferência de responsabilidade. É interesse, sim, da associação ter o direito de uso da pista, do cartódromo, até porque nós dominamos o assunto e a gente sabe o que é possível e provável de a gente conseguir ali. E utilizar a favor do município, da região. Eu estava agregando sempre, né? Vocês devem ter tido informação aí no dia de ontem, no ano de ontem, aqui em Birigui, nós temos o cartódromo mais moderno da América Latina. Vai ser o Mundial Mundial, 2020. Isso não é brincadeira, não. Por mais que o pessoal não entenda como é que é o mundo do kart, conseguir esse tipo de coisa é quase que, assim, é um prêmio absurdo. Tanto é que temos pistas profissionais de São Paulo que estão lá há muitos anos e nunca trouxeram o Mundial. Já levaram o Campeonato Brasileiro, enfim, mas o Mundial nunca. E o pessoal de lá, de Birigui, o Ricardo Grácia, juntamente com o Felipe, Felipe Massa, Cacá Bueno, enfim, fizeram um trabalho muito bem feito, não só de investimento, mas de articulação. E conseguiram essa proeza aí para o Brasil. Eu acredito que isso vai melhorar bastante em todos os níveis do cartilho no Brasil. Está perto aqui da gente, porque a região de Aracetuba é próxima aqui da gente. E para quem acompanha, uma estrutura fantástica lá, o cartódromo de Birigui. Você pode acompanhar vivo as transmissões através do streaming do próprio site do cartódromo lá de Birigui. Ou seja, é uma estrutura extremamente profissional e vai receber agora, no ano que vem, esse Campeonato Mundial aí com articulação. Então, hoje o tamanho da pista lá do cartódromo de Prudente é quanto, Guto? Em torno, assim, depende do modelo do circuito, né? Mas em torno de 600 metros a pista. Que dá uma volta aí, numa categoria como a nossa, em torno de 40 segundos. Para quem quiser assistir no sábado, acompanhar os treinos, é aberto os horários, Guto, por gentileza? Bom, vamos lá. No sábado, a gente vai ter treino oficial durante o dia inteiro, das 8h às 18h. Como temos um volume de piloto muito grande, a gente teve que adequar treinos a cada 15 minutos. Então, quem quiser prestigiar, dar uma olhada lá, evidentemente a entrada é franca, vai ser muito bem-vindo. E tem uma estrutura lá com comida, lanchonete, banheiro. Assim, a pessoa fica numa condição bastante confortável para poder acompanhar no sábado, a partir das 8h da manhã. No domingo, como eu costumo dizer, o Chico, antes de treinar lá, a partir das 8h da manhã também. As 8h da manhã já tem cart na pista. A tendência é que, pela nossa programação, as corridas comecem por volta das 10h da manhã. Entre 9h30 e 10h da manhã, já com a categoria cadete. E provavelmente a gente vai encerrar a última bateria próximo às 16h. Então, a gente tem obrigatoriamente fazer uma parada para o almoço, que está planejada entre meio-dia e meio e meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia e meio-dia. E posterior a essa parada, mais algumas horas são, se não me engano, são 16 corridas que vão acontecer com as duas baterias de cada corrida. O que vai estar animando lá são os nossos amigos Sidão e o Thiago Caldeira, nossos parceiros, grandes amigos. E foi até o Thiago que passou seu contato conosco aqui, quero agradecer aqui em público essa parceria. E essa união, como você disse, no CART, mas também nós temos essa união com os jornalistas e os jornalistas também pelo trabalho. E a gente fala aí dessa junção e eles vão estar animando lá no final de semana. Couto, quero agradecer a sua presença aqui, contar um pouco mais do CART. Nosso Eduardo Vitrine vai estar sempre à disposição para divulgar as atividades do CART, aqui no CART, bem como da associação. Obrigado pela presença e parabéns pelo evento final de semana, tá? Obrigado, eu agradeço de coração a oportunidade. E agradeço o trabalho de vocês aí nesse sentido, dando visibilidade ao nosso CART. tão querido por todos nós, já aproveito para pedir a presença de vocês, a título de convocação lá. Está convocado, né? É, por favor, para estarem conosco lá, não só para prestigiar, mas quando possível para a gente marcar lá, para dar umas voltas também. Isso eu quero muito. O Icaro vai, eu vou junto com o Icaro. Vocês são muito bem-vindos lá conosco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Guto. Obrigado pela presença. Eu quero mandar um abraço também. Você deve conhecer o Lato Santana, o Marcos Mineiro. Demais. É, esse também já apoiou bastante. É verdade. E ele, inclusive, até passou a informação do CART lá de Birigui também, e está voltando aos poucos por causa da Tobi. Não tem que voltar também a competir, né? Sem dúvida. No Marcos Mineiro, né? É, isso foi bem colocado. Tem muita gente voltando ao CART depois dessa nossa chegada, da chegada da Associação Prudentina. Se Deus quiser, a gente vai conseguir juntar muita gente lá conosco. Obrigado, Guto. Maravilha, Guto. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado pela presença. A gente volta já já aqui com mais Redação Vitrine. A gente volta já aqui com mais Redação Vitrine.